Ao executar uma estratégia, é importante manter a equipe informada sobre mudanças importantes. A função Alertas no BSC Designer Online te ajudará a enfrentar este desafio. Todas as notificações que o software gera podem ser gerenciadas na guia Alertas. Para criar um novo alerta, clique no botão Adicionar Alerta. Na caixa de diálogo aberta, especifique o nome da notificação e seu escopo. O alerta pode ser acionado por evento relacionado a toda tabela ou por evento relacionado ao indicador específico. A próxima configuração define o tipo de evento que irá disparar um alerta. Dependendo do evento selecionado, as configurações abaixo serão alteradas. Para o alerta sobre a alteração do valor do KPI, você pode selecionar o tipo de alteração de seu interesse, qualquer mudança, mudança do valor que pertence ao intervalo específico, mudança do indicador de parada. Para o alerta sobre a mudança do status da iniciativa, você pode especificar se está interessado em qualquer mudança de status ou status específico, quando, por exemplo, um status é alterado para revisão. Você pode personalizar os status usados em sua conta na guia Fluxo de Trabalhos nas configurações do software. O último tipo de evento é o alerta de intervalo de atualização. Com este alerta, você pode se manter informado sobre o próximo intervalo de atualização, ou ser informado sobre os indicadores que não forem atualizados a tempo. Temos um vídeo separado onde você pode aprender sobre as aplicações, onde você pode aprender sobre outras aplicações práticas dos intervalos de atualização. Para finalizar as configurações de um alerta, especifique alguns usuários de sua conta como destinatários de um alerta. Desta forma, você configura as notificações para pessoas. E se a notificação for enviada para um aplicativo externo? Neste caso, vá para a guia Integrações nas configurações do aplicativo. Adicione um WebHawk, que incluirá informações sobre um aplicativo externo. Configure um alerta como fizemos antes. Na etapa final, em vez de selecionar um usuário em sua conta, selecione um WebHawk como destinatário de alerta. É assim que os alertas ajudam a manter a sua equipe informada sobre mudanças importantes na sua tabela de estratégia. Sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de suporte se tiver alguma dúvida. Inscreva-se para um plano gratuito no BSC Design Online para experimentar o recurso de alertas.